Mesmo com a abertura da Basílica e da Praça de São Pedro, o Papa Francisco manteve a catequese dentro da Biblioteca Vaticana como medida de prevenção nesse início de retomada das atividades na Itália. Acompanhado dos representantes de diversas línguas, o Papa fez sua segunda catequese sobre o tema da oração. Meditando hoje sobre o mistério da criação, afirmou que o simples fato de existirmos já abre o coração do homem à oração. Recordou que as primeiras páginas da Bíblia foram ritmadas por refrões que continuamente reforçam a bondade e a beleza de cada coisa que existe, em especial o ser humano. O orante, disse Francisco, contempla o mistério da existência em torno a si e se questiona sobre o tamanho do designio de amor que existe por trás de uma obra assim tão poderosa. Questiona ainda o que é o homem diante desta imensidão. Uma criatura frágil, reforçou Francisco, que nasce e morre, mas que tem a consciência da beleza da criação que a enxerga como dom. O Papa ainda ressaltou que diante do universo o homem parece um nada, mas a possibilidade de se relacionar com Deus é o que o torna grande. Por natureza, somos quase nada, mas por vocação, somos filhos do grande rei. Por vocação, por chamada, somos filhos do grande rei. Na meditação, o Papa pediu ainda que quando os desafios da vida, com suas amarguras, tentar sufocar o dom da oração, nos bastará a contemplação de um céu estrelado, de um pôr do sol ou de uma flor, para novamente reacender no nosso coração a chama da gratidão. Para reacender a cintilla do reengraciamento. E afirmou que a oração é a primeira força da esperança. Um homem de oração repete a si mesmo e aos outros que esta vida, mesmo com suas dificuldades e provações, é cheia de uma graça pela qual se deve maravilhar. No final, o Papa recordou que a oração ilumina a nossa vida, nosso coração, nosso rosto, e nos faz portadores de alegria. Essa vida é muito curta para vivermos tristes, disse o Papa. Louvemos a Deus e estejamos felizes simplesmente por existirmos. Somos filhos de Deus e capazes de ler a sua assinatura em toda a criação. E que isso nos leve a dizer obrigado, já que essa é uma bela oração. A graça é uma bela obrigada. No final da catequese, o Papa Francisco recordou que neste domingo a Igreja celebra a festa da ascensão de Jesus e aproveitou a oportunidade para exortar os fiéis a serem testemunhas generosas de Cristo ressuscitado, recordando que Ele está sempre conosco e nos sustenta ao longo do caminho. Ao recordar os idosos, os doentes e os recém-casados, o Papa afirmou que subindo aos céus, Jesus nos deixa uma mensagem e um programa de vida. Fazer conhecer a palavra de salvação e testemunhá-la na vida cotidiana. E que este seja o ideal e o empenho de cada um. A todos vocês, a minha benedição.